Oi meus amores, a receitinha de hoje é uma delícia gente, lasanha de arroz da bolonhesa, uma delícia gente, mas antes deixe o seu like, se inscreva, você que não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal e ativa o sininho para você estar recebendo as notificações das nossas receitas, ok gente, vamos lá preparar? Numa panela vou colocar um fiozinho de óleo, vou deixar esquentar um pouquinho aqui, para a gente estar refogando, tenho alho, frio tirado, vou colocar a cebola, vou baixar o fogo aqui, que está bem bem, aqui eu tenho meio quilo de carne de acém moído, mas você pode usar da sua preferência, vamos colocar aqui a nossa carne vamos acrescentar aqui o sal pimenta do reino, pimenta do reino, a gosto hein gente, vou acrescentar aqui uma colherinha de colorau, e vamos esperá-la fritar, eu não vou tampar a panela gente, porque se a gente tampa daí já demora mais para fritar aqui a carne, tá bom? deixar ele fritando assim aberto, de vez em quando a gente vem, mexe, aumenta o fogo, e já voltamos. já fritou aqui a nossa carne, agora nós vamos estar acrescentando o molho, nós vamos estar colocando o molho, esse molho aqui gente, é o molho caseiro que eu preparei, tá na descrição do vídeo aí, eu tenho o vídeo desse molho caseiro aqui no canal gente, procura aí que vocês vão encontrar, vou colocar um pouco de água, e vamos deixar ele aqui cozinhando, para estar apurando o molho, ok gente? depois a gente volta para mostrar, nosso molho está pronto, ficou aqui por 20 minutos fervendo, já está consistente, nós vamos desligar e vamos montar a nossa lasanha de arroz, eu tenho duas xícaras de arroz, que eu preparei aqui, você prepara aí do seu gosto, eu deixei ele meio al dente, vamos preparar? coloquei uma quantidade de molho aqui no fundo da forma, agora nós vamos colocar o arroz, agora vamos colocar o presunto picadinho, estou colocando picadinho, você pode estar colocando ralado, ou fatias, do jeito que preferir, aqui gente, a gente está fazendo uma quantidade, mas aí na sua casa, se a família for grande, é só acrescentar a quantidade, né? vamos acrescentar aqui mussarela picadinha também, vamos colocar mais uma camada de molho, vamos acrescentar mais uma camada de arroz, só ir formando camadas até terminar os ingredientes, agora nós vamos colocar mais molho, vou acrescentar aqui mais mussarela, vou acrescentar aqui também queijo parmesão, agora nós vamos levar ao forno por uns 20 minutos, só para derreter também o queijo, aí está pronto, depois nós voltamos para mostrar. gente ficou pronta a nossa lasanha de arroz, olha que lindo que ficou, vamos experimentar, vamos experimentar! gente, vocês estão servindo? gente, é uma delícia para você estar preparando aí no seu almoço de domingo, ok gente? tem certeza que vocês vão gostar! e um beijão para todos vocês meus amores, até o próximo vídeo! fiquem com Deus! tchau tchau tchau! tchau 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto